Lá vai pessoal, o que que tá acontecendo nessa rua aqui que eu já vou explicar pra vocês Mas antes eu quero ver o Robinho manobrar esse carro aqui, ó lá Vai ter que passar por cima do monte Daí agora eles vão botar mais brita aqui, o Robinho tá tirando o carro por um irmão dele Pro Ninho ainda não subir na calçada Ih, como passou Gente, é sobre isso, o que que tá acontecendo aqui que eu vou falar pra vocês, tá? Prefeitura não asfaltou a rua, os moradores estão asfaltando, tá? Então já vou deixar bem especificado aqui Faz alguns anos já que essa rua não tá asfaltada Então hoje eu acho que decidiram se reunir todo mundo, eu tava fazendo a minha unha no salão Olha gente, e quando eu cheguei tava tudo assim já, ó Eu vou descer lá pra mostrar pra vocês Como que tá ficando a obra Gente, esses caras são doidos Os dogs estão aqui Imagina ele ficar um pouquinho lindo, tem que ter que ficar escuro, né? Escuro, né? Quem, como que tu fugiu? Vem cá Vem cá Vamos pra tua casa de novo Aí, bonitão E já tenho que lavar aqui de novo Vem cá O que que tá acontecendo aqui? A prefeitura não asfaltou Se reunimos pra asfaltar Nosso vizinho tá com a párbara E tu não ajudou? Não, eu tô bebendo Não ajudou e tá bebendo ainda Quando você acha que é a minha mão de óleo? Bom, gente, olha só que legal Essa moça de bruxinha aqui, ó Vocês lembram como que era antes, né? Aqui tem que jogar ainda, né? Olha lá Não Eu perguntei pra ele se ele tinha ajudado, né? Como vir Não ajudou Daí ele falou assim Você acha que a minha mão de óleo é quanto? Não, já lá também? Ha ha Eu também Já ajudei um pouco Mas agora parei porque amanhã tem plantão doze Se não, amanhã eu Mas olha aí Eu tenho que cuidar dos meus pacientes É A Samira ali Eu tô com paciente Eu tô com paciente Eu tô com uma barraba, por favor Eu tô com uma barraba Eu vou postar Eu não vou fazer corte nesse vídeo, não Olha lá Olha o teu que tá indo ali Ô, Emily Vê se uma gata tá indo pra estar lá fora Ai, gente Olha o tanto de bruxa que tem pra puxar ainda, ó Ô, Emily Quer que eu vá lá contigo? Quer que eu vá lá contigo? Eu vou lá contigo Vamos lá contigo Agora eu e Emily Vamos ver se o Magaiver Ele tem um carrinho dentro Que tá pra nós Carrinho de mão, né? Eu acho que é Eu acho que ele não vai tentar Será que ele não vai pra casa? Eu já fui lá, hein? Vamos lá, gente O Magaiver, gente Pra vocês aqui do YouTube Que não sabem quem é Quem é o Magaiver? O Magaiver mora aqui, ó Vamos ver se ele tá em casa Nós vamos perturbar ele agora E o Chico vai junto com nós Tá chovendo já de novo Nossa, faz três dias que tá chovendo, né, Emily? Já vai fazer uma semana, ó Uma semana, né? Misericórdia É, eu falei três dias Mas é bem mais Magaiver Ô, Magaiver Tá aberto? Não 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 Mas dá pra ver por aqui, ó Tá, dá pra ver por aqui, ó Magaiver É o Magaiver o nome dele mesmo? Não, é apelido Eu não sei o nome dele de verdade É um nome bem difícil Não, é Magaiver Eu pensei que era Magaiver Ô, Magaiver A matinha dele não tá aqui Com certeza ele saiu É, deve ter ido Fechar-nos Mas conveniente Sabadão Sabadão, né, Chico? Magaiver Não vai tentar Não, tá Aqui também é a casa dele, né Aqui é dele também É, é do A pessoa que ele aluga Ah, aqui é da pessoa Ai, aqui tem um negócio Bem separadinho, ó Que legal Oi, tudo bom? Você viu que o Vini Passou pro negócio lá? Pra Fran, eu acho, né? A gente vai puxar pra Pra Barcelona Pra Barcelona Espanha O Vini jogador Jogador caro É muita brita pra puxar ainda Cadê o jogador caro? Agora ninguém vai precisar Barra lama aqui, ó É Cadê o jogador caro do Vini? Tá em casa Tá em casa Jogador caro Pra que time que ele vai? Vai, pai A gente vai jogar Joga na Nex Ah, é? Aí, ó, gente O Vini Nossa, tá chegando mais forte Agora eu vou precisar Agora eu vou precisar de mais forte É Já Já tá até aqui, ó Pessoal Mas tem muita lá ainda Pra puxar Gostei É bom, hein? Ficou mais delícia lá em casa Agora eu vou lavar o gelado Com aquele cloro Eu vou botar num balde um pouco, né? Vou jogar no bacabaço Vai sair tudo Daí ele tem aquele vento, né? Que vai na boca espelha Sim, é bom Nossa, essa escorra aí é boa, né? Eu tenho que comprar uma dessa pra mim É? Caramba Vamos ali ver como é que tá a obra O Nicolas tá ajudando O Nicolas tá ajudando Com o caminhão dele Olha só, gente Esse daqui é o caminhão do Nicolas, ó Nossa senhora O Nicolas é o que mais tá trabalhando Meu Deus Vamos entrar aqui na vizinha um pouco E aí? E aí? Pessoal Aqui, ó Tomando cafezinho Bom dia E Seguinte, gente Solzão Vocês viram como ficou a rua aqui de casa ontem Porque Glória a Deus, ó Não vieram asfaltar essa rua Roubaram, eu acho, né? Acho que tá como asfaltada, né? Daí Roubaram uma verbinha Ó Então nós estávamos sem asfalto E a rua tava uma lameira do caramba Não passava máquina Ninguém tava nem aí Resumindo pra vocês, gente Eu acho que essa rua aqui não tá nem no mapa Tá? Mas deve tá, né? Não sei Tá Só que assim, ó Não passa Não passa máquina, né? É a rua Dubai É? É a rua Dubai ainda, tá? Mas não passa máquina Não passa nada aqui Entendeu? Tão nem aí E é no centro da cidade No centro da cidade E assim, gente Balneau, que eu mori O metro quadrado mais caro que tem Essa putaria Essa pouca vergonha Mas assim, ó Nos reunimos Para jogadritas E vocês viram aí como que ficou Então, bom dia, gente Onde você pagou de IPVA do seu carro? Você pagou R$1.600 de IPVA do seu carro Pra que rua? Não tem rua na nossa rua Pois é, né? Eu vou pagar R$7 de IPVA no outro carro E não tem rua E não tem rua Mas agora Agora a gente Né? Enfim, galera Já explicamos pra vocês aí Depois eu vou até postar lá no meu Instagram E vou marcar o clicamburu aqui Tá? Sobre isso Então, galera Beijo no coração Bom dia Tchau